Música E a gente precisa andar de mãos dadas para a gente vencer essa guerra, essa guerra contra o país. São vários aspectos, mas os centros de inteligência, região sudeste, região centroeste, região norte, São Paulo, tem sido um sucesso. A gente entende, governador, que não há outro caminho que não seja realmente esse. Música 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 Música